A gente tem a nossa aplicação já pronta aqui, a gente vai fazer umas melhorias, principalmente na questão de design e como a gente pode organizar os nossos componentes. Porque até o momento, a gente só pegou uns estilos JavaScript padrão, então a gente não está usando nada customizado aqui, e um estilo JavaScript não, um estilo de CSS padrão, e só jogou aqui na aplicação e fez. Mas normalmente a gente precisa de uns componentes customizados na nossa aplicação. A gente precisa de um comportamento diferente. Ou às vezes, sei lá, você pode ter um designer e aí você tem que fazer tudo customizado. Então eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que eu uso nesse tipo de caso. Bom, a primeira coisa é que a gente estava desenvolvendo a aplicação diretamente no navegador. Mas quando eu desenvolvo componentes isolados, cada pedacinho da aplicação, eu gosto de usar o Storybook. Deixa eu abrir aqui. Então o que é isso aqui? É uma aplicação que você adiciona no seu projeto. Então ele tem compatibilidade para React, Vue, Angular, Web Components, Ampere, HTML, Svelte, Preact, e outros frameworks aqui. E basicamente o que ele faz é isso aqui. Você vai ter uma interface onde ele vai organizar para você todos os componentes que você usa. Você pode adicionar documentações. Então dá para... Você documenta como que usa o componente, os estados dele da interface. Aí você pode experimentar esses dados e fazer tudo isso aqui. E o que isso é legal? Quando entram novas pessoas no projeto, eu imagino que você sai do projeto, eles têm essa documentação visual de tudo que tem, de tudo que eles podem usar na aplicação. Por exemplo, aqui tem esse componente aqui, essa biblioteca de gráficos Nivo, que eu gosto de usar, e eles têm toda a documentação dos componentes deles aqui dentro do Storybook. Então a gente pode ver aqui. Então, por exemplo, vocês podem experimentar com todos os gráficos que eles disponibilizam, interagir com eles. Bom, esse aqui... Bom, aí tem um Story aqui, já tem um exemplo de código. Eles não colocaram muita documentação, mas você já consegue ver tudo visualmente aqui. E o que você faz com isso? Você componentiza melhor os seus componentes. E esse jeito de desenvolver te obriga a fazer componentes isolados, componentes autossuficientes que você pode compartilhar até entre outros projetos. Imagina que você está trabalhando no monorepo com várias aplicações de front e você pode compartilhar esses componentes entre elas. Ou você pode criar um package da sua organização lá, um package privado, um repositório privado, que nem no NPM, né? Bom, você pode, por exemplo, hospedar esses componentes no NPM para a sua organização, ou dentro do GitLab, do GitHub. Tem a opção de Package Registry. E aí você pode criar algo personalizado para a sua aplicação, né? Então, nós suportam várias... Como é que se diz? Package Managers, né? Então, de várias linguagens. Aqui o Composer do PHP, o NPM, que é o que a gente usa, no Get do C Sharp, Python, Ruby. Então, se você precisa de alguma coisa assim, customizada para a sua organização, vocês podem fazer isso com o Package Registry do GitLab, do GitHub ou outro que vocês utilizam. E ele também gera um sitezinho aqui, ó, que durante o seu processo de build da pipeline, vocês podem já fazer o build disso, publicar no URL e compartilhar com os designers para eles poderem validar tudo, antes mesmo de você ter uma aplicação funcional, uma aplicação pronta. Você pode passar para o designer já validar o input, o tamanho das fontes e esse tipo de coisa. Então, também acelera esse processo de feedback com o design e com a validação da interface. Bom, e vamos instalar aqui para o React. Aliás, aqui. Então, vamos colocar aqui npx init, storybook init. Sim. Sim. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu vou desfazer isso aqui, porque eu quero usar o, com o bit. Excluir arquivos. Mas, basicamente, eu só, como a gente está usando o bit, eu quero manter tudo no bit aqui, porque senão vai ser a configuração do webpack dentro do storybook. Aí é... aí é chatinho. Deixa eu terminar de instalar aí. 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 Deixa eu terminar de instalar. Deixa eu terminar de instalar aí. 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 Só esperar a finalização ali. Perfeito. Então, vocês podem ver aqui que ele adicionou essa pasta .storybook. Então, aqui a gente tem as configurações. Aqui, é para você adicionar alguma coisa na rede do template que o storybook utiliza. E aqui, mais configurações. A gente já vai ver isso. A gente já vai ver todas essas configurações. Deixa eu só. Beleza. E vocês podem ver aqui que nosso package.json, ele vai ter instalado aqui dois scripts novos para a gente utilizar. Esse do storybook, que ele vai iniciar o storybook para a gente visualizar as nossas histórias. E o do build, que aí ele faz o build do storybook. Bom, vamos iniciar aqui. E, bom, esse aqui é o arquivo de stories, tá? Que ele criou aqui automaticamente como exemplo. Então, vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem escrever um MDX, né? Que é um MDX, que é um arquivo markdown. E você pode colocar o JavaScript no meio dele, como se fosse um componente do React. Deixa eu até instalar aqui a extensão do MDX. Isso aqui. E aí, ó. Introduction, ó. Então, é como se você estivesse fazendo o seu próprio, o seu, dentro do... Ele gera um componente do React, basicamente, aqui para a gente. E você escreve markdown junto do JavaScript, tudo junto aqui, ó. Então, você pode colocar o markdown, colocar HTML, criar um componente JavaScript aqui do React, passando os dados e tal. Basicamente, é isso que você tem acesso. E aqui, você pode colocar, escrever a documentação da sua interface. E aqui, o componente em si. E o que a gente tem aqui nessa parte? A parte da documentação, então, diz tudo que o... Todos os parâmetros que o componente recebe. Então, por exemplo, você pode mudar os parâmetros aqui, trocar alguma coisa, escolher cores. E aí, você vai experimentando aqui e mexendo com todas as suas... Todos os seus parâmetros. E, basicamente, é isso. Você documenta... Deixa eu recarregar aqui. Você documenta o estado da sua aplicação, o estado de cada componente. Os estados interessantes. Então, o botão primário, o botão secundário, o grande, pequeno. Aí, tem o header. Quando está logado e quando está deslogado. Ou a página, quando está logado e quando está deslogado. E tudo isso. Bom, eu vou remover aqui esses exemplos que o Storybook dá para a gente. Eu só vou mudar um pouquinho a formatação disso aqui. Só para ficar no nosso modelo. Deixa eu só copiar aqui. E ele já faz para mim. Perfeito. Então, deixa eu fazer o commit disso aqui. Adiciona o Storybook no projeto. Bom, então, como é que a gente pensa aqui para usar o Storybook? Deixa eu só... Vamos pensar aqui no componente isolado. Vamos pensar num botão, que eu acho que é um jeito fácil de a gente começar aqui. Eu vou criar aqui um components. Aí, aqui dentro eu vou criar um... Botão... 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 e vou passar os tipos desse componente type button props vou ter aqui children vai ser react.react node, isso aqui eu já sei de cabeça, então sempre que vocês vão passar uma children, que é o que vai dentro do seu componente, então você que nem o button aqui sempre no react vai ser children e você pode colocar isso como, eita travou ah tá, voltou e você pode colocar isso aqui deixa eu deixar o whatsapp aqui será que é o o vs code que travou foi o vs code que tinha travado vou voltar aqui bom, vou passar aqui children vou passar esse button props aqui na tipagem do functional component e vamos pegar aqui o children perfeito, então a gente tem um botão aqui como que a gente faz pra ele aparecer no storybook então vou criar aqui um button .stories.tsx e bom, pela minha configuração de ícones já vai aparecer um ícone aqui do storybook mas como eu sei que o storybook vai pegar isso porque aqui nas configurações dele em stories tem esse blob aqui que é onde ele vai procurar então se você não quiser colocar junto criar uma pasta separada pras suas histórias aqui você pode você configura isso aqui mas eu gosto de deixar sempre tudo que é relativo junto acho que ficar separando muito código aí é ruim pra pra gente acompanhar depois pra achar depois pro pessoal que entra novo então eu não gosto de fazer assim bom então vamos criar a nossa primeira história aqui a gente vai só vou copiar isso aqui e a gente explica linha a linha isso aqui pode sair from button depois vocês podem dar uma lida melhor na documentação se vocês quiserem mudar as coisas e aqui isso então a gente tem o nosso botão eu gosto de fazer de um outro jeito aqui eu gosto de usar template porque aí eu reutilizo o template onde está esse aqui esse exemplo eu tenho args opa deixa eu pegar o exemplo do typescript não preciso de args então beleza então cada export desse aqui vai ser um estado do botão então eu não customizei nada ali vamos ver como vai aparecer no storebook yarn storebook não coloquei nada eu tenho que colocar um children nele então um botão aqui sem estilização nenhuma posso colocar mais um estado aqui por exemplo disabled vamos só trocar aqui disabled a gente coloca aqui opa e aí tudo que eu colocar ali vai aparecer aqui também e aí e aí e aí